Compasinhado de 20 na mão, a onda bateu, ela rodou Pai Jéssica já acabou, não é piroca que ela rebolou Pai Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Pai Jéssica já acabou, não é piroca que ela rebolou Pai Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Tua buceta na minha piroca faz o barulhinho que é bolado Tua buceta na minha piroca faz o barulhinho que é bolado Vá, vá, pu, vá, vá, pu, vá, bate a, bate a, bate a, bate a, bate a buceta no saco Vá, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá, bate a buceta no saco Sem ser muito esplanado, o DJ sacode ela Sem ser muito esplanado, o MC sacode ela Sem ser muito esplanado, o bonde sacode ela Sem ser muito esplanado, o bonde sacode ela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Ao entardecer da noite ela pode ir pra minha casa Muito louca de maconha, doida pra sentar na vara Nós transa, nós mete e fode, que é disso que tu se excita Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica pra caralho Lá você tá na novinha Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica pra caralho Lá você tá na novinha Vai roçando a noite toda, mexendo com a minha mente Olha quem que ela quer, quem que ela quer Quem que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 pente Pela você tá na, bola, você tá na, bola Você tá na navinha carente Pente, 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 pente Pela você tá na navinha carente Lançamento do GW, novinha vou te falar Bota a mão no joelhinho, joga essa puta pra cá Então faz a posição, desce e sobe na minha frente Olha quem que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 pente Fala, você tá da mina carente Pente, 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 pente Fala, você tá da, fala, você tá da Fala, você tá da mina carente Esse é o DJ, 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 DJ Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA, né, ele bugação, né? A CIDADE NO BRASIL